Começando mais uma segunda-feira, nesse vídeo de segunda-feira, além de a gente atualizar as novidades que não temos, né, nenhuma surpresinha até o momento, vou falar das minhas expectativas para este mês e também falar um pouquinho do Yoga Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Next Time's Awakening, bora! Então, o Shura, né, ainda ele não está na minha conta, mas deve sair o vídeo de compilado de invocações de 6 dias dele hoje à noite, tá? E amanhã eu vou tentar fazer live jogando com o Shura Divino. Não sei se vai rolar hoje, não sei se vai rolar amanhã, mas vai rolar aí em algum momento a live do Shura Divino, porque amanhã vai sair as impressões do Shura Divino também, o que eu achei com ele, tá? Então, é isso, o banner que foi anunciado dessa semana, a Sasha é um banner OP, né, é um dos melhores personagens do jogo, não é tão OP assim para ser um tier 1, mas é um tier 2, né, inclusive vou deixar o vídeo nos cards de tier list de outubro para vocês verem o que eu acho que é bom de investimento ou não, né, do melhor ao pior investimentos aí do game, para quem está começando o jogo aí, eu gostaria de ir para novos personagens. A Sasha, ela oferece bons combos, tem sempre que pensar que a Sasha, ela vai ser um personagem meta para compis que usam ataque básico, da mesma forma que todo personagem que vem com ataque básico vai ficar forte na comp da Artemis, também vai ficar forte com a Sasha no time, tá? Então, a Sasha é uma ótima personagem por isso, tá certo? E sem comentários, tem vários vídeos de combos de Sasha aqui no canal, dá uma colada aí, nem play Sasha no YouTube que você, sei lá, deve ter uns 10 vídeos ou mais da Sasha, tem muito, muito combo com a Sasha, desde combos zoeiras a combos não zoeiras aí com a Sasha. E é isso, galera, não vai ter o treinamento, hoje o que nós sabemos é, vai vir o Saga Sapuri daqui umas 3 semanas, é o Saga Sapuri, né, que já tem vários vídeos aí do canal também, sugestões de upskill, saiu semana passada ele no Jamiel, que brilhou bem, né, se não me engano, a maioria das comps dele, que ele é participou, vai, é, teve um enrate muito bom, é isso que eu queria dizer. Então o Saga Sapuri é um personagem que também vale a pena esperar, e ainda por cima, ele tem o treinamento, coisa que nenhum personagem deste mês terá o treinamento, que é a outra vantagem aí do Saga Sapuri, vai invocar ele, vai ter o treinamento aí na conta também, tá certo? É, o Saga Sapuri, ele parece mais que a Sasha, pelas gameplays que eu vi lá no servidor chinês, ou seja, numa checklist o Saga Sapuri poderia estar na frente da Sasha, embora... É, não sei, a vibe é diferente, né, a vibe é diferente, além dele gastar livros azuis e não verde, mas a Sasha é um ótimo personagem, tá? Quem upar ela, deixar ela 551, né, pelo menos, não vai se arrepender, ela é, no mínimo, 40 livros, se você não está exposto a gastar 40 livros nela, não vai rolar também, é, e é isso. É, agora, nós vamos falar um pouquinho das minhas expectativas para este mês, eu acho, né, ainda não foi anunciado, mas o Money Gold deve ser o próximo personagem, já convide para quem viu o vídeo de Sumas, do Shura Divino, lá no vídeo do Sumas do Shura Divino, eu deslendei lá as 4, 5 pistas, se vocês não viram, quiserem ver, vou deixar nos cards, afirmando aí que seria o Shura, ó, o Shura não, é, qual o nome da pessoa? O Money Gold, estamos no mês do Halloween, outubrão, então, o que eles têm que anunciar? Um personagem a ver com Halloween também, e quem que tem mais a ver com Halloween é o signo de câncer, então, mais um motivo aí para o Money Gold aparecer, a minha expectativa é que ele seja o próximo personagem, é, não dá para saber, né, como que vai ser os skills dele, eu acredito que ele vai ser bem diferente do MDM, eu espero que ele seja uma vibe de DPS, porque você acha que vai ser uma vibe de DPS? É porque o Saga Sapori, embora ele tenha um alto dano, ele é um suporte, né, gente? Ele é um suporte que causa muito dano, por causa daquele efeito de causar 10% de dano extra em todo mundo, então, o dano dele fica realmente muito alto na luta, mas eu acho que o próximo vai ser DPS, e se realmente for o Money Gold, né, pode ser controle, né, porque tem um bom tempo aí que nós não temos controle, veio o Shura, DPS raiz, e depois veio o Saga Sapori, que veio na vibe de, embora com muito dano, ele é um suporte, né, ele é para complementar aí as estratégias do seu time, ele é um dano complementar muito alto, né, mas o dano complementar dele é baseado no dano da sua equipe, então se você tem uma equipe que não causou muito dano, ele não vai causar muito dano também, tá certo? Então, o Money Gold, eu acho que vai ser o próximo signo aí que nós, o próximo cavaleiro que nós vamos receber, deve ser anunciado essa semana, tá, e seria isso. E agora, vamos para o último tópico que vocês viram aí na capa referente ao Yoga Divino, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, pô, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, e, né, as notícias não estão sendo boas para o Yoga Divino, que deve chegar, talvez, anunciado essa semana, né, nas notas de amanhã ou semana que vem. O Yoga Divino tá muito, tá muito próximo aí pra gente, né, e lá no chinês, não estão usando ele. Eu procurei gameplay dele até ontem e eu não encontrei nem uma gameplay nos top 50 dos dois servidores que eu tenho lá, né, Eu tenho conta do servidor 1, que é mais fácil, né, de pegar as contas Pay to Win e tal, e o servidor 57, que é a minha conta. Em dois servidores, eu não consegui encontrar nenhuma gameplay do nosso protagonista Yoga, mostrando que, se alguém despertou ele, não está curtindo utilizar. Eu gostaria muito de ver o potencial de dano do Yoga, né, porque nos duelos sagrados o dano é piorzinho, e, infelizmente, eu não consegui pegar uma replay sequer pra eu apresentar pra vocês. Olha, o dano do Yoga tá legal, olha, o dano do Yoga não está legal. Conferir algumas builds também, né, ver se a galera estará utilizando o build de debuff, né, porque, pelo menos lá no chinês, a galera ama, ama a Elf de Sangue, E aí, o Yoga, né, aplicando o dano extra dele após a ação, ele vai ficar aplicando a Elf de Sangue também em todo mundo, diminuindo a defesa da galera e aumentando o dano de todo mundo também. Se ele não tiver um dano bom, né, por exemplo, com o Vibora, ele poderá usar a Elf de Sangue pra aumentar o dano da sua equipe inteira, porque reduziu a defesa dos inimigos. Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma gameplay dele. Quando tem, assim, um CR top, já começa a aparecer, já, tipo, no primeiro, segundo dia, eu consegui encontrar do Faraó, consegui encontrar do Ayakos, cano, nem se fala, né, no cano, primeiro dia já tinha galera lá desesperada passando o cartão pra pegar o cano no primeiro dia, e eu não encontro, se alguém passou o cartão pro Yoga, não está utilizando pra nós, infelizmente. Então, é um CR que pode ser flop, né, porque o Yoga, ele, igual eu falei na review dele, tá, galera, o Yoga, ele não é um personagem que vai ser controle, ele vai ser controle, mas ele vai ser um dano complementar, igual é o Saga Sapuri, o Saga Sapuri é um suporte que tem um dano complementar. Então, eu acredito que o Yoga Divino, ele vai seguir essa vibe, é uma vibe legal, tá, porque de todos os controles, tirando o Oneros, ele seria o personagem controle que vai causar mais dano, né, eu acho que, nossa, eu acho que o Oneros tira o brilho também do Yoga, né, se a gente parar pra pensar, porque o Oneros consegue controlar até dois ao mesmo tempo, né, às vezes você não consegue controlar quem que você quer, né, às vezes ele vai lá na Sasha, por exemplo, mas o Oneros é o controle mais interessante, tipo assim, quem tem Oneros, principalmente vai ter o Yoga, mas o Yoga na build de gelo, ele ficou legal, ele na build de gelo, pelo menos nos meus testes, nos duelos sagrados, eu gostei demais de utilizar ele na build de gelo também, então o complemento de build de gelo, com certeza, ele vai ser melhor, mas aí eu fico pensando, pô, mas o Oneros é ainda mais interessante, né. É, os dias estão um pouquinho ruins aí pro Yoga, mas vamos ver o que que vai acontecer, o problema maior do Yoga é os seus status horrorosos, né, não sei se aquele 15% de shield que ele vai gerar aí, vai ser o suficiente pra deixar ele tancar, ao contrário do Oneros, que gera 500 shield, e tem um roubo de vida absurdo, pra ficar recuperando vida com seus danos absurdos também. Mas esse aí seria talvez um dos motivos do Yoga flopar, temos o Ayakos, o Ayakos tá aparecendo muito, controla aí até três, temos o Camus Divino, eu encontrei gameplays de formação de gelo, sempre rola Camus Divino lá com formação de gelo ou não, e não apareceu o Yoga, né, fico bem triste aí, então talvez ele vai ser despertado de forma free to play lá, e se ele não aparecer o anúncio dele amanhã pra gente, eu ainda vou continuar procurando gameplays dele lá no chinês, pra ver se consigo em algum momento trazer aqui pra vocês, se não, se amanhã ele for anunciado, a gente tenta encontrar ele na versão do global mesmo, tá, mas a galera não hypou aí, infelizmente, o Yoga. Tá certo? Até a mesma enquete que eu trouxe no canal, se não me engano, semana passada, a maioria disse mais ou menos, realmente era mais ou menos, mas não quer dizer que ser mais ou menos não dá a vontade de jogar com o personagem, eu tô realmente com vontade de jogar com o personagem, mas é isso. Vou ficando por aqui, comenta aí qual que é o problema que você viu do Yoga pra ele não ser bem utilizado, né, e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de Sumos aí do Shura, e vou apresentar quais serão as versões finais de upskill do meu Shura também, e o porquê que eu decidi assim. Então, esse aí vai ser o vídeo da segunda hora de hoje à noite, e até mais, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho